Olá Lobos e Lobas, Lobitos e Lobetes, todos os LGBTs e 50+, olha que maravilha, né? Um vlog rapidinho aqui, só mostrando pra vocês que ontem nós fomos dormir tarde fazendo esses chocolates aqui pra nós e as criançadas, né? Olha aqui, pirulita, a Paloma faz tudo, né? A Paloma, a Bebe e a Bia, capricha, ó, carinha de feliz. É, bombons aqui com licor, chocolates, pra gente não precisa tá embrulhando, né? Daí tá tudo separadinho aqui por nome, ó, de brigadeiro de prestígio e maracujá, são os recheios. São, é, chocolates, ovos de páscoa, de colher, pra comer de colher, só das crianças que a Paloma fez, é, assim, embrulhadinho, mas a Bebe. Olha que bonitinho, ó, é isso, gente, tá? Queria mostrar rapidinho aqui pra vocês, foi muitos ovos. Nós terminamos, acho que era duas horas da madrugada. Ficou sensacional. E depois, quando eu abrir, eu vou mostrar pra vocês o meu que é caprichado, ó, é um quilo, viu? Um quilo. Olha quantos ovos que tem aqui dentro, deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui dentro tem um de um quilo, é, um quilo, né? Daí a gente mistura, faz branco, chocolate branco, chocolate preto, daí, é, é isso, gente, uma delícia. Ai, eu adoro chocolate. Olha aqui, esse já tá aqui completo também, esse daqui, ó. Uma parte metade branca, metade preto, porque senão dá briga, né, dá guerra. E os de licor, adoro bombom de licor, gente. É tudo de bom. E aqui, hoje, né, já estamos preparando aqui o quê? Já deixei na maranada, que é o bacalhau da loba. Tá vendo, ó? Deixa de uma noite pro outro dia. Aqui tem, é, pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão amarelo, tem palmito, é, o bacalhau. Tem azeitona preta, azeitona verde, tem salsinha, não tem perro, né? Esse daqui é o da loba mesmo. Vai dar pra duas travessas grandes, né, que vocês sabem que aqui é tudo grande, né? De, é, 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 refratagem, né? Grandes de, com batata. Eu vou fazer uma bacalhoada. Então, é isso aqui, ó, a batata já faz o quê? A batata já dá uma pré-cozida, tá? E quando tiver aqui, agora eu vou preparar aqui, montar, e vocês vão ver. E depois levar ao forno, fica uma delícia, mas de um dia pro outro. Olha como fica lindo, bem colorido esse prato delicioso de bacalhoada. Rápido, fácil de fazer, aqui tem duas camadas de bacalhau e uma de batatas. O segredo é bastante azeite. Receita na descrição do vídeo. Voltei aqui, ó, com ele prontinho, ó, que delícia que ficou a nossa bacalhoada, tá? Ele serve com uma saladinha, com azeite, um arrozinho branco, e é isso aí, gente. É show de bola, espero que Deus abençoe a cada mesa que tenha tido nessa sexta-feira santa. O seu bacalhau, o seu peixinho, seja o que for, que Deus nunca deixe de faltar em sua mesa. Dá um recadinho rapidinho pra vocês, né? Hoje tô colocando esse vlogzinho rapidinho pra vocês, no lugar do relato sobrenatural, tá? Fica pra sexta-feira que vem, vocês sabem que tivemos uma intercorrência aí de enfermidade, e agora estaremos voltando. Então é isso daí, tá o recadinho da loba pra vocês, tá? Toda segunda-feira quebrando tabu, e sexta-feira os nossos vídeos também, é... Contos da loba ou relatos sobrenaturais. Beijos para todos os lobos, lobas, lobitos e lobetes, lobinhos e lobinhas, para todos os LGBTs, e os 50+, é o que eu desejo do meu coração, que nunca falte em sua mesa. Um beijo e um abraço bem agarradinho da loba, é de toda a equipe da loba aqui, tá? Beijos! Tchau, 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 tchau Tchau.